E aí Errebentou Aí pegou aqui Aí que coisa mais linda Pegou Aqui ó Ah Esse é grande 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 Olha Vai vir Escapou Não Não Raiva Que raiva Meu Deus do céu Que que foi isso Meu Deus Você precisa ver Chega aí Chega aí Esse é grande Ah Que pancada Ah Tá enroscado Tá no pau Tchau 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 Tchau